Estou aqui diretamente do Centro Cultural de Ariquemes para fazer um convite para você. O Grupo Teatral de Porto Velho, Trupe dos Conspiradores, estão aqui em Ariquemes e vão fazer várias apresentações hoje e amanhã aqui no Centro Cultural. E ao meu lado está a Jamile, ela que é membro do Grupo Teatral Trupe dos Conspiradores. Jamile, fala um pouquinho para a gente como é o grupo de teatro de vocês. Então, o grupo surgiu na Universidade Federal de Rondônia, de Porto Velho. É um grupo universitário. O idealizador foi o professor Luciano Oliveira. Então, ele tinha a ideia de fazer uma comemoração dos 20 anos de carreira dele. E aí a gente resolveu montar Inimigos do Povo, de Henrique Ibsen, que fala sobre corrupção, que fala sobre os balneários. Então, a gente resolveu montar esse espetáculo. Desde 2017 a gente está trabalhando nele e agora com o festival, que a gente ganhou a premiação de melhor espetáculo. E a gente está circulando, mas é a primeira vez aqui em Ariquemes. Muito legal. Então, fala para a gente mais ou menos aí o que vocês vão abordar na apresentação. Então, a história é da contaminação de um balneário. E tem o doutor Stockman, que é o protagonista. E ele quer denunciar essa contaminação. Só que o balneário é fonte econômica da cidade. Então, tem os interesses. Fala sobre corrupção, fala sobre um jornal, digamos que um pouco sensacionalista. Então, aborda coisas bem atuais e que precisam ser ditas. E para todo mundo. Então, fala para a gente aí o horário que vocês vão estar apresentando esse espetáculo. Olha, hoje a gente vai apresentar aqui no Centro Cultural de Ariquemes, às 15h40. E amanhã será às 19h30 também no Centro Cultural. Que legal. Então, Gemili, reforça para a gente aí o convite para a população estar presente aqui para assistir vocês. Olha, gente, o espetáculo é para todo mundo. Venham, vocês vão gostar muito. Hoje, às 15h40 e amanhã às 19h30 no Centro Cultural. Vem todo mundo. Gemili, muito obrigada pela sua participação. Então, voltamos agora para os estúdios do Giro Cidade.